O fato da sustentabilidade atualmente aplica-se a muito poucas pensões das que são requeridas a partir de agora, mas aplicou-se a milhares de pensões em condições que hoje já não existiriam, ou seja, pessoas que hoje não teriam esse corte, mas que ficaram com um corte significativo na sua pensão, por exemplo, numa pensão de 500 euros é um corte de 77 euros por mês, faz muita diferença na vida das pessoas. Além disso, esta discrepância de regras cria injustiças relativas que indignam muitas pessoas, por exemplo, alguém que aos 63 anos, tem 43 anos de carreira contributiva, hoje não tem o corte do chamado fator de sustentabilidade, mas alguém que se reforma aos 65 anos, portanto mais tarde, e com 44 anos de carreira contributiva, portanto com mais carreira contributiva, tem o corte de fator de sustentabilidade, 15,5% de corte na sua pensão. E são estas injustiças que importa corrigir. O fator de sustentabilidade foi criado em 2008 pelo ministro Vieira da Silva, na altura num governo do Partido Socialista, como contrapartida do facto da idade legal de reforma ser fixa. Ou seja, a idade legal de reforma era 65 anos, era sempre a mesma idade, e o fator de sustentabilidade pretendia introduzir o impacto do aumento da esperança média de vida no sistema. Como é que funcionava? Havia um corte, um pequeno corte, 0,56%, se as pessoas se reformassem aos 65 anos. Corte esse, que as pessoas podiam anular se trabalhassem mais uns meses para além dos 65 anos. Isto mudou tudo em 2014, porque em 2014 a direita fez com que a idade legal de reforma deixasse de ser fixa, ou seja, ela passou a aumentar todos os anos, em função desde o aumento da esperança média de vida. Quer dizer que o fundamento para o chamado fator de sustentabilidade deixou de existir, porque essa sustentabilidade por via da vinculação à esperança média de vida passou a ser feita pelo aumento anual da idade legal de reforma, e nessa altura deixou de ter fundamento. Mas a direita manteve o fator de sustentabilidade, não para as pensões em geral, apenas para as pensões antecipadas, e pior do que isso, mais que triplicou o seu valor. Ele passou a ter, desde essa altura, um valor que significava um corte de mais de 12% nas pensões antecipadas que eram requeridas desde então. Hoje em dia o fator de sustentabilidade aplica-se a muito poucas pessoas. O problema é que ele continua a aplicar-se às pessoas que pediram a pensão antes destas regras, ou seja, pessoas que se hoje pedissem a pensão já não teriam o chamado corte do fator de sustentabilidade, mas que, uma vez que, quando pediram as regras eram outras, vão ter esse corte até o fim da sua vida, vão ter esse corte toda a vida. Portanto, ele continua a aplicar-se injustamente a dezenas de milhares de pessoas que hoje não teriam o corte do fator de sustentabilidade, mas que tiveram quando requereram a sua pensão e ficaram com esse corte para sempre. Nós começámos a acabar com o fator de sustentabilidade em 2017. Em outubro de 2017 acabamos para quem tinha muito longas carreiras contributivas, carreiras contributivas de 48 anos aos 60 de idade. E depois, em 2018, alargamos para quem tinha 46 anos de descontos. Em 2019, o fator de sustentabilidade deixou de se aplicar a quem tinha, aos 60 anos de idade, pelo menos 40 anos de carreira contributiva. E, a partir de 2020, ele deixou de se aplicar também às chamadas pensões por desgaste rápido, dos regimes especiais de desgaste rápido, deixou de se aplicar com retroativos a janeiro de 2019. E, portanto, o fator de sustentabilidade foi acabando porque ele hoje não tem fundamento na arquitetura do nosso próprio sistema, pelo facto da idade legal de reforma ter deixado de ser fixa. E, portanto, ficou um pequeno grupo a quem ele continua a aplicar-se e cria as injustiças de que já falei. Alguém com 44 anos de carreira contributiva que se reforma aos 65 anos tem, hoje, esse fator de sustentabilidade, se tiver 43 anos de desconto aos 63 anos de idade, não tem. Portanto, continua a aplicar-se a essas pessoas e continua a estar todos os meses, a constar todos os meses, das pessoas que tiveram o azar de pedir a reforma, num momento em que estas regras que nós fizemos, em 2017, 2018, 2019, ainda não estavam em vigor. E é isso que nós achamos que é prioritário corrigir. Para este Orçamento de Estado nós propusemos algumas medidas para corrigir estas injustiças relativas. Primeiro, fazer com que todas as pessoas que têm 40 anos de descontos não tenham esse corte de fator de sustentabilidade, até porque elas já têm o outro corte chamado fator de redução, que é o corte pelo tempo que lhes falta até à sua idade pessoal de reforma. E propomos também uma medida de justiça, que é recalcular as pensões das pessoas que tiveram esses cortes, sobretudo durante aqueles anos em que o fator de sustentabilidade passou a aplicar-se às pensões antecipadas com valores muito pesados. Estamos a falar entre 2014 e 2018, sobretudo nesses anos, nota-se esse impacto de fator de sustentabilidade. Portanto, nós propomos recalcular as pensões de todas as pessoas que hoje, com as regras de hoje, já não teriam fator de sustentabilidade, mas porque tiveram o azar de pedir a reforma num outro momento, ficaram com esse corte para toda a vida. Portanto, quem tem longas carreiras contributivas, hoje já não teria o corte, nós entendemos que essas reformas devem ser recalculadas. Além disso, propusemos também uma idade pessoal da reforma que tivesse em conta não apenas a longevidade da carreira contributiva, mas também se as pessoas fizeram trabalho em condições penosas, seja por, por exemplo, terem trabalhado por turnos, terem feito trabalho noturno ou por terem tido muitos anos de carreira com incapacidade, pensando sobretudo nas pessoas com deficiência. E, portanto, adaptar também esse conceito da idade pessoal de reforma, valorizando quem tem carreiras acima dos 40 anos de idade, quem trabalhou por turnos, quem trabalhou com incapacidade. E estas propostas, nenhuma destas propostas, o Partido Socialista, o Governo, neste caso, aceitou sequer discutir, ou seja, não houve nenhuma contraproposta, nem sequer estiveram disponíveis para nos dar os dados exatos do impacto destas propostas. Nós temos, enfim, temos uma noção, uma estimativa, sabemos que entre 2014 e 2018 foram cerca de 60 mil pessoas que foram altamente penalizadas, sabemos que hoje o fator de sustentabilidade se aplica a poucas pessoas, mas mesmo que seja um universo relativamente limitado, é uma enorme injustiça que continua a fazer-se e que faz muita diferença na vida das pessoas. As propostas que o Bloco apresentou não ponham de modo algum em causa a sustentabilidade da segurança social, não são impossíveis de acomodar no orçamento e, portanto, o facto do Partido Socialista não ter sequer aceitado discuti-las, não ter feito nenhuma contraproposta, parece-nos que revela uma grande intransigência e uma ausência de vontade de chegar a um acordo para este orçamento que nós insistimos com as propostas que apresentamos e estas de que falei eram duas das nove propostas que nós apresentamos, era perfeitamente possível que pudessem ser ainda incorporadas no orçamento. O Partido Socialista, no entanto, o governo não respondeu positivamente a nenhuma delas e estas duas em particular nem sequer esteve disponíveis para as discutir.